Bom, a gente está percebendo que a tendência de calçados femininos de outono e inverno são as botas. Raquel, conta para mim as cores e os tipos de bota que as mulheres vão estar usando nesse próximo outono e inverno. Bom dia. As botas, o mais forte que a gente tem são as botas sloucher, que são as botas mais enrugadinhas na perna, as botas de cano curto e principalmente a cor vermelha. A gente tem também uma bota over, que é uma bota toda canelada atrás, que estica, ela fica bem certinha na perna, fica muito elegante. E o vermelho com certeza é a cor que mais vai bombar para o inverno. São as nossas dicas de coleção outono e inverno que a gente está mostrando aqui da Coromoda. Obrigado, Raquel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.